Aproveitando uns dias de merecidas férias, Simone, da dupla com Simaria, fez questão de caprichar na escolha do look, para marcar presença em um casamento, nesta segunda-feira, 7. Por meio de sua página oficial no Instagram, a cantora mostrou mais detalhes do modelito, que, aliás, era super elegante e decotado. Usando sua conta na mesma rede social para também mostrar aos fãs um pouco de tudo o que aconteceu, durante a cerimônia, a artista, aliás, acabou chamando a atenção dos fãs, principalmente por conta de seu filho, o fofíssimo e carismático Henri. Escolhido para ser um dos páginas do casamento, o menino foi registrado caminhando até o altar, sob o olhar atento, claro, de sua mamãe coruja, que, obviamente, morreu ainda mais de amores pelo herdeiro. Henri é fruto do casamento de Simone com Kakadinis, que, aliás, também estava presente no casamento. Que família linda é essa, meu Deus!